Oi pessoal, se inscreve no meu canal e ative o sininho se você não é o meu canal. Seja bem-vindo e hoje vamos fazer o vídeo da Guerra Galáctica. Eu vou ser Jabu. Ah, começou. Eu vou ser Jabu. Eu vou ser Jabu. Eu vou ser Jabu. Eu vou ser Jabu. Calma! Caraca alcoce de se defender. Olhos! Relâmpago! Não é escapatória. Me apisca! Relâmpago! Olhos! Relâmpago! Não me subestime! Testemunhe a velocidade. Do Unicorn! Toma! Galera, depois que eu ganhar esse Aí, aí, depois que eu ganhar todos os S Aí, se eu ganhar, né? Aí a gente vai com o tronco A gente vai com o câmbio Isso parece ruim Isso parece ruim Isso é o que eu chamo de frieza A defesa não foi a tempo A defesa não foi a tempo Isso é o que eu chamo de frieza Aqui é para ganhar, meu irmão Sabe se eu não pegue? Aqui é só para ganhar, meu irmão Isso parece ruim Determine a velocidade do unicópio Ai! Isso é tudo que você pode Toma, bubu Ai, papai Ganha a primeira rodada Sabe, eu acho que você deveria ser o filme Eu não vou conseguir